Olá amigos do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o canal Arte Dois Irmãos e o canal Que Precisa. No vídeo de hoje, galera, nós vamos mostrar para vocês uma receita fácil, simples e deliciosa com apenas 3 ingredientes, galera. Você consegue fazer essa receita em menos de 2 minutos, é muito simples e muito deliciosa, galera. Então, veja só qual é essa receita, já deixa o like se você gostou, não esqueça de se inscrever, de comentar que nós respondemos todos os seus comentários. Então, sem muito papo, galera, vamos direto para o vídeo. Muito bem então, amigos, aqui estão os ingredientes. Vamos precisar de um pacote de biscoito, desses da Maisena, duas caixas de creme de leite, cada caixa de 200 gramas e meia xícara de achocolatada. Então, já vamos começar o processo jogando essas duas caixas de creme de leite dentro desse recipiente. Tem que ser um recipiente que dê para a gente mexer, porque nós vamos adicionar o chocolate, só que vamos adicionar aos poucos, e aí nós vamos mexendo junto com o nosso creme de leite, tá certo? É interessante você ir adicionando aos poucos, porque aí você vai saber se você quer ele mais escurinho, se você quer ele mais claro, tá certo? Então, eu não gosto dele muito claro, também não gosto dele muito escuro. Aí eu vou jogando aos poucos para poder ver qual é a cor que eu acho mais bacana, mais legal, tá certo? Então, praticamente aqui eu coloquei a minha meia xícara inteira, já misturei aqui com o meu creme de leite e já está pronta, galera. Vai ficar assim. Agora nós vamos passar para o próximo passo, nós vamos montar, então, a nossa sobremesa. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui um recipiente de vidro, ok? Qualquer recipiente que você pegar é ideal para fazer, mas se for um de vidro é melhor ainda, porque vai para o congelador. E eu vou adicionar só uma pequena camada embaixo. E vai ser assim, vai ser uma camada de creme de leite com chocolate e outra camada de biscoito. Então eu coloquei já dois biscoitos e eu vou adicionando, preenchendo os cantinhos também, tá certo, galera? Aí depois que eu coloco o chocolatado junto com o creme de leite, coloco o biscoito, eu faço esse processo novamente, adicionando mais creme de leite com chocolate para a segunda camada. E assim sucessivamente, tá certo? Então, a ideia desse vídeo, como falado na introdução, é três ingredientes, tá certo, galera? Mas nesse processo aqui, você pode colocar algo além da maizena. Você pode colocar fruta, talvez, se você quiser colocar um morango, se você quiser colocar uma uva, se você quiser colocar um kiwi. Por que eu não coloquei? Porque o tema do vídeo é três ingredientes, tá certo? Então vai ficar deliciosa, até mesmo desse jeito aqui, só com o biscoito, maizena e o achocolatado e o creme de leite, ele já fica muito bom, galera. Então se você quiser adicionar outras coisas, não é errado, tá bom? Só tenta não colocar muitas frutas, que soltam muitos líquidos, senão pode atrapalhar o resultado final da nossa receita. Então aqui já vou finalizar rapidinho para vocês esse processo. Então coloca aqui os biscoitos, vai jogando e aí deixa tudo bonitinho. Então aí já estou terminando. Se você quiser, você pode colocar mais biscoitos. Se quiser colocar dois pacotes de biscoitos, não tem problema nenhum. Se quiser fazer duplica a quantidade da receita, também não tem problema, tá certo? De acordo com a quantidade que você acha razoável para comer. Então perceba aqui, que eu já estou colocando aqui o finalzinho, essa é a nossa última camada. Então nós vamos fazer algo aqui para ficar mais bonitinha por cima. O que nós vamos fazer? Aqui no nosso pacote de biscoito, sobrou alguns biscoitos, tá vendo? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses biscoitos e vamos esmigalhar eles. Então nós vamos apertar eles aqui, vamos espremer, vamos esmigalhar eles. Porque eles vão dar um visual legal em cima do nosso pavê, pavê de biscoito. Ou como vocês conhecem, muita gente conhece essa receita de vários nomes. Então vamos jogar já esse biscoito triturado por cima. E aí vai ficar mais interessante. Tritura bem e aí joga por cima. Aí fica show de bola, tá bom? Se você conhece essa receita por outro nome, deixa aí nos comentários para a gente saber como você conhece essa receita. E aqui numa peneira, nós vamos adicionar uma colher de achocolatado. E vamos dar uma leve batida em cima. Para ele dar um visual mais bacana aqui por cima, tá certo? E aí ficou top galera. Dá uma olhada. Opa, não pode virar se não cai. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar e levar ele no freezer ou no congelador por 20 minutos ou meia hora. Tá certo? E veja só galera. Como que ficou. E aí nós vamos mostrar para vocês como que ficou aqui nosso pavê. Olha só que bonito galera. Eu vou tirar um pedaço dele aqui. Já se passaram aqui 20 minutos. Para você ver como que ficou a consistência dele por dentro. Olha só. Vou tirar um pedaço. Eita galera. Ficou show de bola, não ficou? Muito top. Olha só. Vou colocar aqui nesse recipiente. E aí já está pronto galera. Não precisa adicionar açúcar. Não precisa adicionar nada. Ele já está no ponto ideal galera. Espero que vocês tenham gostado aí dessa receita. Uma sobremesa simples, fácil. E que com certeza é muito deliciosa. Se você gostou, comenta, se inscreva, compartilhe. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau.